Pessoal, tudo bem? Fazendo aqui o fechamento do curso, a bibliografia, muito bacana, assim, levantando todos os livros que eu já li sobre o assunto. Claro que tem vários que estão emprestados ou estão lá no Instituto, mas lembrando de muita gente, né, que ajudou nessa caminhada, né? Acho que eu tenho uma paixão muito grande pelos livros, né? Só pra lembrar alguns aqui, mostrando aí a bibliografia, ó, inclusão e sexualidade, esse aqui, síndrome de Down, de AZ, né? Bem interessante, né? Tem esse aqui, né? Descontribuições da fonologia na síndrome de Down, esse daqui do Lepre, viajantes inesperados, são maravilhosos, né? Aqui já entra a questão da inserção do mundo do trabalho. Esse aqui do Clif, né? Criança com síndrome de Down é muito bom, os dois, a inclusão começa em casa. Lembrando aqui de autores, né? Da Lurdinha, né? Cadê a síndrome de Down? Aqui é pessoas com deficiência deficiência no trabalho. Aqui o José Pacheco, não pode esquecer dele, é um excelente autor. Esse aqui, conviver com a síndrome de Down na escola. Então, tem vários livros que marcaram e que me ajudaram a fazer esse curso, né? Esse aqui, na envelhecimento e deficiência intelectual, pegar na parte do direito, né? Tem esse aqui, estatuto da pessoa de eficiência, tem vários. Um livro muito bacana, esse aqui, né? Do Salomon, longe da árvore, muito bom mesmo, né? Pais, filhos e a busca da identidade. Aqui o Manual do Direito das Pessoas com Deficiência, ressignificando a deficiência, né? Gestão inclusiva. Teve a Sara, lá de Portugal, né? Que tem o livro dela. Claro, o Dr. Zan aqui, né? Excelente, né? O mestre nosso aí. O Schwarzman, do Salomão, a base de todos nós, né? A Cláudia Werneck, muito prazer, eu existo. O Marcelo Nador, né? Com um livro muito bacana. Então, teve vários, né? Eu separei alguns aqui. Tem o livro do Alex, né? Do Arte, como são 21 que eu emprestei. Tem o livro, Mude esse aqui, que é excelente, Mude o Seu Falar, que é o Mude o Seu Ouvido, Capedim, muito bacana. Esse aqui, Simplesmente Irmãos. Tem os meus três livros, né? Quer saber, eu quero contar, não importa a pergunta, a resposta é o amor. Para compreender a deficiência, irmãos especiais. Olha que bacana, assim, de dar um problema maravilhoso. Empreendedores sociais, esse aqui sobre o autismo, né? O Menino Feito. Tem vários, 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 vários livros. Eu separei aqueles. Obviamente, teve mais, né? Teve o Cortella, os livros de filosofia, os outros livros de outros assuntos, né? Eu separei alguns aqui, né? Só os que estão comigo. Tem esse aqui, Simplesmente Diferente. Tem da Mara Gabrilli, né? Tem o Ted, que ensina, né? Contar histórias. Débora, a Débora, que sucesso, né? Professora Débora. Esse aqui é muito bom. Lei Brasileira de Inclusão comentada, novo. Esse aqui é maravilhoso, né? Da Beatriz Gávea, Nações Afetivas e Sexualidade. E aí tem um pouco da história da Síndrome de Downing, caminhando em silêncio, conta a trajetória da questão da inclusão. Esse aqui, né? Muito bom, do Montobi, do Lepre, né? Da fundação lá. Quem eu seria se eu pudesse ser? O de Gamoran, né? Obviamente, né? Construindo o caminho, o caminho de luz das pessoas com deficiência em nós. E peguei muitos Piaget, né? A questão da educação, a arte de educar. Tem a história aqui da Fundação Síndrome de Downing, que eu ganhei. Muito legal. Então, esse aqui é um pouco dos livros, né? Que eu li, né? Pra aprender sobre a Síndrome de Downing e tô dividindo com vocês aí. Tá bom? Um abraço. Espero que vocês gostem. Claro que faltou outros. Tem o Cristóvão Deza, vários outros, né? Que não estão aqui comigo, mas que fazem parte de toda essa caminhada, né? Tem vários outros sobre o autismo também. Muito, muito legal. Então, fica aí a dica de leitura, que ler ajuda na informação, combate o preconceito. E aí E aí E aí E aí